Olá, meu nome é Marcelo. Esta é minha história. Eu sempre tive uma conexão com o DC. E antes de sair do Brasil, eu assisti um programa chamado Below Deck, que fala sobre o trabalho no luxuriato. Isso fez os meus olhos brilhar. E eu desejava no meu coração fazer o trabalho em desejo, mas eu não sabia como fazer. Um pouco mais tarde, eu decidi morrer na W para aprender inglês. E o destino me surpreendeu. Eu encontrei um amigo que me disse, passo a passo, sobre esse trabalho. Então, meus amigos foram para o New York, noite e dia, para salvar dinheiro. Esse é o meu melhor personagem, ó. Vamos lá. Vamos lá. Take the course and make this big dream. Come through with a lot of effort. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. Bye-bye. Bye, everyone. Bye, everyone.